E aí, aqui é o Ian do canal Geekzeiro, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de X-Men 97. Bora lá pra mais um episódio, então já chega deixando o like aí, que seu like é muito importante, vocês estão ligados, me ajuda demais. E também considere virar um membro do canal, porque os membros têm acesso a muito conteúdo bacana, tem vários vídeos exclusivos, React de Áurea de Aventura, The God of High School, Tower of God, é só clicar no botão Seja Membro ou no primeiro link da descrição, confio. Vai aí tudo aí, e agora, bora pro React. Simbora, gente! Tolerância é extinção, parte 1, episódio 8. Pior que é verdade, né? Bastion é um maluco que apareceu no finalzinho, então, né? Caraca, olha isso! Que doideira, mano! Olha lá! Fica tentado, Loba! Ah, que nem aconteceu, né? Camartage? De onde que é esse lugar, mano? Não é o lugar do Pão de Ferro? Ou eu tô moscando? Olha ali, ó! Ah! O louco! Olha só, mano! Todo poder, glória ao império! Putz, olha isso, mano! Eles estão tentando incriminar! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! E aí, ó! Alguém precisa ajudar aquelas pobres almas O Zeklin, certamente não Estávamos tentando entender que o seu povo viesse atrás do professor de novo Meu povo? Bom, por sorte dos convidados e eu não acreditamos que algumas maçãs todas estragam todo esse texto Quer saber? Essa festa aqui acabou de virar um inferno Vambora, Roberto Você tem que tomar uma alcança de bom gosto Acho que você tem que tomar uma terá fim de contas Mano, o Noturno país está muito mais jovem, velho Do que a versão antigona, tá ligado? É muito bizarro isso, velho Lembrando que meus desejos por esse laranja e o queijo contágio Assim que não me lembro de ter essa minha amiga desastada Eu queria ser um acesso humano Queria ter um lembro de segurá-lo por uma primeira vez Sabendo que o humano é um fantástico Ele era perfeito Mas eu queria isso Lembranças são apenas imagens vagas ecoando o seu mundo Não importa se você de fato ouve o primeiro chorê Se você se lembra como te sentiu a minha vida Mas ele tem que sair da vida Eu fui abandonado Eu fui abandonado Eu fui abandonado Eu fui abandonado Aí Apesar de que eu tenho medo de saber Eu era a verdade Ainda Ainda Eu conheci a banca Eu fui abandonado Nós contigo Seria ilícitos ou estranhos Em vestícias Diferentes da nossa mãe Nós escolhemos não nos abandonar Abrimos mão do nosso passado E simplesmente Somos o matamento Olha que foda, mano. E esse episódio já tá muito bom, que nem todos os outros, né? O Bastion é o próprio Doutor Nengue. Qual é a graça? Eu conheci o Nengue. Ele poderia ter sido muito mais, mas se satisfez como um mastote dos resistas. Eu estou usando o Bastion, um curral otato de tobaias mutantes. Pra ele, ele tá usando o Bastion. Será, mano? O Bastion disse que você não falou uma palavra desde já. Pô, o Magneto tá no shape, tá, mano? Tá muito puto. Não, aceita o chocolate grande. Um pedido de desculpa? Não há recuíde-se na sua clandera ou seu microfone. Já chega de entrada, Marrota, né? Mas o Zex-Mem prendendo o principal sustento por trás de Genoxa no porão é uma manchete muito boa. O bom Doutor está pagando pelas próprias coisas. Ele é uma filha, demorca, paz e irresistência. Quantos como um tem por aí? Vamos descobrir daqui, Elisa. Esse endereço não parece com nenhuma fábrica de sinelas que eu já... Opa! Ela sentiu a roda? Eita! Stark Expo! Olha só que da hora! Olha só que da hora! Ah, é a mãe dele, ó. Você é o grande. Ajude uma vez a levantar. Fiquem à vontade. Vamos entrar na brincadeira. O Zex-Mal-Crie-P, mano. Olha aí, ó. Ele podia ouvir máquina. Olha só Ah, entendi Interessante isso aí, mano Olha que bizarro, mano Ele é tipo um híbrido Doideira, mano Olha só, mano Que da hora, velho Logo o destino É o Barão Zemo, né Reunião dos vilões, mano É como esse temor sobre o ozônio nos noticiários Faça alguma coisa hoje pra salvar Olha, tem um monte de gente aí, ó Os sentinelas de flasco, bom, eles eram muito estimativos Mutantes podiam ver usar quilômetros Se precisamos de alguma coisa mortal Foi indiscreta Antes de hoje, esse camarada era um zé Com todo o amor pelos mutantes Pessoas como o Zé se voltaram para salas Do bate-papo pra poderem falar Apernamente a gente se conectar Construtoras permitiram dezenas de trabalhadores E contrataram um mutante com a força de 10 juntos Nossa, muito bizarro, mano E aí morre Vocês têm filhos É logo a família inteira aí, ó Bota rápido nisso Olha Olha Ai, ela é Puta merda Olha aí, ó Oxê Uniforme novo, mano Ai Um monte de vai aparecer agora Vixe Olha aí, ó Vai alertar um monte de sentinela agora Nossa, tem muito, mano Puta merda, velho Puta merda, velho Nossa Estragou uma surpresa dele O meu criador é um artista Você vai enxergar isso Só uma mutação pra vencer outra É de partir do coração Ver que não é mais o preferido da mãe da natureza Sempre nos dizendo pra encararmos o futuro O seu futuro Mas agora Ah, vamos ver essa sequência de bico no ferro Eu acho que vai começar a dar um problema gigantesco, mano Porque é um monte de penúltimo episódio já Ele transformou a cidade natal dele inteira em Nossa senhora Cidade toda Olha o Jigger Naut Caramba E esse espadinho aí Alguém vai usar? Mano, tem muito, velho Todo canto Caramba, velho E eu acho que não dá pra desfazer isso, né Pessoal, vai de base Nossa, vai destruir a mansão Eita, pregos Wolverine vai ter o destaque merecido agora? Ele tá tendo pouco destaque, né, mano? Caramba Caramba Meu Deus, que bizarro É louco Um monte de gente ali Alguém salva a vampira O Wolverine Aí O Noturno pegou a espada Ô, louco, mano Logo, três Ah, velho Ah, velho O Noturno é muito pica Pega a cabeça Junta de novo Porra, mano Movimentação tá muito fluida Ai, quebrou, mano Aí, pegou o Wolverine Ó, que da hora Eita, pregos Que isso? Foi o Tepero Noturno? Ô, alguém puxou Nossa Olha o tanto chegando Aí, deu ruim Ah, você também? Eu sei Eu tenho praticado na sala de perigo Eu queria te surpreender Eu ainda tô te descumprindo Como manobrar Dá pra colocar o símbolo de segurança? Goidiano do filhinho, né? A situação tá muito crítica, mano Uxi Olha só, mano Os bichos se sacrificaram Eu não vou passar por isso de novo Ney, vai pra trás Para de me dar ordens O Hank vai te matar Esse é o terceiro pássaro negro Em três meses Ele saiu no carro, velho Que isso? Olha a musiquinha que da hora Ai, vão querer derrubar a caverna, mano Se o Tepero me ensinou alguma coisa Quando não dá pra voltar Force pra frente Beleza Vamos mostrar pra essas torradeiras Por que não se mexe com os Thomas A música tá muito épica, mano Deu uma arrepiada aqui, tá? Ainda tem uma explosãozinha, mano Pra ficar cool Poxa, esse bagulho aí Ah, é o que a mãe do macho solar falou, né? E aí ele chegou bem na hora Ué Tá maluco, mano? Oxi Oxi Meu filho Faz o que os homens mandaram Que isso, mano? Olha essa mãe, velho Você é louco, desgraçada Você conseguiu Você salvou Aquela uana surda Eu deixou uma queda Porque ela perdeu a cabeça Claro que perdeu Mesmo assim Coitado demais Vai matar ela, então? Pô, ele podia ter levado ela junto, né? Ela vai de base Você é um monstro Você é um racismo Olha Enxenou a gente Muitas coisas Dor Luto Admiração por aqueles que lutaram Apesar das chances Mas sabe qual foi a coisa mais estranha? Ninguém pareceu estar chocado ou surpreso Nem mesmo eu Nem Eu estava assustada Mas na verdade Eu tive uma sensação Muito profunda De déjà vu Como se o passado Presente e futuro Não importasse Nem tivesse importado Porque sempre terminamos No mesmo Olha Pegou os dois, velho Acontece Que o Magneto Nos conhece melhor Do que o Charles Conhecia Sabe Que é só Mano, absurdo Esse amido Mâcho solar, velho Nós vivemos trajetas Como a de genoxia Como um déjà vu Antes de seguirmos Com o nosso dia Mas o mais assustador Sobre Genesha Não foi a morte Ou o caos Foi um pensamento O único pensamento Possível Quando você é perseguida Por robôs gigantes Criados Para te destruir Magneto Estava certo Já chega O que o Magneto Vai fazer Mano Olha Mano A minha aranha veio Que foda Olha Mano Caraca Essa mulher é de prata Quem é esse aí Ah Eu tô ligado Quem é esse cara Mas me deu um branco Fizeram fanservice Mano Dove a aranha Foi só pra ter Só pra aparecer Mas já foi muito foda Será que isso mostra Que ele vai aparecer No próximo Eu acho que não Acho que foi só isso mesmo Mas foi legalzinho Coisa que o Invencível Não fez Ele chegando Aí E tá preso Essa roupinha Olha o brabo Aí Carequinha Qual que é a chance Mano Bem na hora Que ele falou Ó A mim Meus X-Men Que da hora Vem Avisando todo mundo Ixi Acabou Muito foda Mano Na moral Acabou com um gancho Perfeito Acho que os próximos Dois episódios Vão ser insanos Vé O que vocês acharam Comentem aí embaixo Que eu quero muito A opinião de vocês Também deixa o like Beleza Tamo junto E falou